Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Hira dorme no chão. De manhã, ele fica à frente de Orhun. Hira tem pesadelos. Não, ele acorda dizendo não. Ele pega Orhun olhando para ele. Orhun diz que foi por isso que não te matei, sou eu durante o dia, e os pesadelos irão persegui-lo à noite. Ele diz que eu venho logo, preparo meu café da manhã e sai. Hira chora. A Fifi Hanin deixou a mansão a pedido de Orhun e foi para a fazenda. Lá, sentado no jardim com o cachorro do falecido gêmeo de Orhun, chega a governanta. Ele diz que você não dormiu a noite toda, deveria descansar um pouco. Dona a Fifi diz que não há sono confortável para a mãe, sem mostrar sua dignidade para aquela menina ignorante. Naquela época, Hira preparou uma bebida para Orhun, e porque Orhun estava lá quando ele virou as costas, ele derramou a bebida. Orhun fica com raiva e diz que você pensou que era a dona da casa porque se casou comigo. Hira diz que sinto muito, vou limpá-lo imediatamente e preparar um novo. Orhun diz que não, ele não quer subir, venha logo. Quando Hira vai para o quarto, Orhun não tem nada nele, Orhun está nu. Enquanto Hira estava prestes a pedir desculpas e ir embora, Orhun diz venha aqui. Hira apenas fica parada sem levantar a cabeça e olhar para ele. Orhun diz que você vai preparar minhas roupas de agora em diante. Ele diz para trazer minha camisa azul marinho. Hira entra no camarim. Ele procura a camisa. Nesse momento, o telefone de Orhun toca. Ele está procurando um amigo. Ele pergunta como decidiu se casar, dizendo que não pôde atender ao convite porque estava no exterior. Parabéns à sua esposa e a você. Orhun diz que quando o vejo, casei-me porque quero que ele fique comigo até o meu último suspiro. Naquela época, Orhun vestia sua camisa e Hira começou a abotoá-la. Orhun não consegue entender esse movimento de Hira. Quando ele desliga, ele diz o que você está fazendo. Quando Hira diz que você vai me preparar de agora em diante, ela diz que eu a botou e tudo. Orhun diz que não há necessidade disso. Ele fica com raiva de Hira. Então Eda fica em casa de pijama como se estivesse deprimida. A mãe dela chega rindo e eu descobri como bater nela. Seu irmão me disse uma coisa dessas, ele diz. Então ele imediatamente vai para Afif e Rani. Ela diz que vai contar a ele algo muito importante. Dona Afif pergunta o que ela é. Mãe do Eda, eu não sei como te contar isso, mas quando eu descobri, eu disse pra te contar logo. Ele diz que eu não poderia esconder tal coisa de você. Hira diz que ela era na verdade uma escrava. Dona Afif fica chocada. O que ele vai fazer agora? Enquanto isso, Orhun e Hira estão no escritório. Orhun, você é bom em dança, música, arte. Você sempre esteve chapado, não é? É por isso que você aprendeu todas as virtudes, diz ele. Hira diz que não. Orhun diz que você adora negar tudo, você faz aquela cara de inocente. Em seguida, ele diz que responderão a mão as principais felicitações pelo casamento, e o restante será respondido por sua secretária. Ele diz que você deve saber escrever para Hira. Hira diz que sim. Orhun lhe dá os parabéns por ser atendido. Ele também dá uma folha de papel em branco. Escreva seu nome e sobrenome. Ele escreve o nome Hira. Quando ele chega ao seu sobrenome, ele faz uma pausa por um momento. Ele não sabe o que escrever. Ele olha para Orhun e escreve de Demirhanli. Hira Demirhanli. Então Orhun olha para o papel. Ele diz que sua caligrafia também é bonita. Então Orhun conta. Hira escreve. Enquanto isso, sua mãe e outras pessoas chegam à mansão. Gussa diz para a mãe, você pode se acalmar, você acabou de melhorar. Sua mãe vai para Orhun e Hira. Ele arregala os olhos e diz como você pode se casar com uma garota cativa que você comprou no mercado de escravos. Ele agora sabe que sua mãe, Hira, é uma escrava. Por um tempo, todos ficam olhando. O que vai acontecer agora? Meriem e Kenan dormiram no hospital, ao lado da mãe de Meriem. De manhã, o alfaiate espera a irmã e a filha. Quando eles vierem, eles sairão e cuidaram do negócio de seguros. Eles vêm quando perguntam onde está Meriem. Ele diz que não poderia deixar Neffes com ninguém, por isso a trouxe aqui, e que ficaria mais confortável se estivesse aqui. Meriem diz que você se saiu bem, irmã. Então eles dizem que vamos sair e vão embora. Meriem quer cuidar do negócio de seguros rapidamente para que a cirurgia possa ser feita o mais rápido possível. O assistente de Kenan e Meriem vão buscar o seguro. No entanto, surge um obstáculo. O seguro pode ser feito um mês após o início do trabalho. Diga-lhes para esperar um mês. Meriem diz que minha mãe não aguenta um mês. Ela chora. O assistente de Kenan diz não se preocupe. O que Kenan bem fará? Ele liga para Kenan e conta a ele. Ele explica a situação. Kenan diz ok, vou cuidar disso e desliga o telefone. Então Meriem vai para o hospital. Enquanto está no hospital, Kenan chega e diz que já cuidou dela, que falou com o médico e que já começaram os preparativos para a cirurgia. Antes do início da operação, o médico chama Kenan para ficar ao seu lado. Ele diz que há uma grande probabilidade de ficar à mesa. Kenan diz ok, comece a cirurgia. A cirurgia começa. Há momentos tensos no corredor do hospital. Quando o médico sai da cirurgia, todos os olhos estão voltados para ele. O médico vem até eles e dá a boa notícia. A cirurgia correu bem, diz a tua mãe. Meriem pula no pescoço de Kenan de alegria. Kenan congela. A Fifi nunca aceitou este casamento. Mas ele não conseguiu controlar Orhun. Então ele decide descobrir quem é Hira e de onde ele veio. A Fifi tentará dissuadir Hira desse casamento, não Orhun. Claro, isso não seria muito possível. Mas por que Hira está lá para Niha? Por fim, a Fifi soube que Hira era uma escrava e veio até eles para pedir contas a Orhun. Mas aqui ela tomará sua parte da boca de Orhun. Orhun era um escravo de sua mãe. Sim, eu fiz dele um Demiha. Ela diz que não é mais uma escrava, mas minha esposa. Ao ouvir isso, a Fifi sai furiosa da sala. Depois que ela sai, Orhun leva Hira para sair. Quando está sozinho, joga as coisas da mesa no chão e fica muito bravo. Então você vai até Hira e se inclina para ela e se eu disser que você é a dona desta casa, você agirá de acordo. Em resposta às palavras de Orhun, Hira aceita isso como sempre e balança a cabeça. Ele já cometeu escravidão à alma de Hira. Já havíamos falado que a Fifi começou a desconfiar cada vez mais de Hira, então ela passou a segui-lo constantemente. Enquanto Hira caminha pelo jardim, a Fifi olha para ela e diz que tem mais alguma coisa embaixo dele, vou descobrir o que ela está escondendo. Quando Hira percebe que a Fifi a está observando, ela se incomoda com isso e entra em casa. Quando ele entra, a Fifi o espera no corredor. Quando ele vê Hira chegando, ele diz para ele se sentar na frente dele. Depois que Hira se senta, ela diz, quero conhecê-lo, deixe-me saber quem você é e pelo que passou. A Fifi começa a fazer perguntas a Hira o tempo todo, não para conhecê-la, mas para encontrar uma lacuna nela. Quando a Fifi pergunta quem foi o último dono, Hira diz César. Ao ouvir isso, a Fifi diz com muita raiva que você era escravo do assassino de Niha. Enquanto esta conversa está acontecendo, Orhun também está lá. Orhun fica surpreso quando Hira dá o nome de César, mas ele não pode dizer nada. Ao saber que a Fifi conhece César, Hira se levanta assustada. A Fifi aos poucos foi aprendendo tudo. Vamos ver se Orhun pode mudar as coisas daqui. A mãe de Meriem foi operada e esta operação correu muito bem. Quando Meriem ouve isso, ela abraça Kenan com alegria. Kenan não quer que Meriem o abrace, então ele apenas fica parado ali. Um nome surpreendente veio para a série. Arzu é professora e sua designação foi em Istambul. Muslat fica muito feliz em ouvir isso porque antes aquela garota estava apaixonada por Kenan. Tudo o que Muslat queria era que Kenan o amasse também. Quando Muslat ouve que Arzu está chegando, ele imediatamente informa Kenan e diz para eles saírem juntos. Embora Kenan não queira muito isso, ele acha que tem chateado muito sua irmã ultimamente e sai com Arzu. Enquanto Kenan e Arzu estão caminhando no parque, Arzu vai direto ao ponto sem mais delongas e se vira para Kenan e diz que talvez eu possa começar de novo com você. Kenan fica surpreso ao ouvir isso e não diz nada. Como Meriem também começou a trabalhar com Kenan, ela decide falar sobre isso com a irmã. Ele diz que nunca terei um relacionamento com Kenan. Muslat arrogantemente diz a Meriem que já existe um desejo. Meriem fica muito chateada ao ouvir isso, mas não pode dizer nada porque também quer que Kenan seja feliz. Vamos ver se esse Arzu pode ficar entre Meriem e Kenan. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você! Desejo-lhe dias felizes!